Estamos preparando algumas promoções para você que acompanha o programa Viva Bem. Você pode saber dessas promoções através da nossa fanpage no Facebook Viva Bem TV MCA. Super fácil, sempre que tiver alguma promoção, alguma novidade, a gente vai divulgar ali na fanpage. Você pode participar, afinal de contas, algum brinde você vai ganhar. E a promoção de hoje, que na verdade eu vou sortear amanhã, vou contar com a presença de vocês amanhã assistindo o programa Viva Bem, é de um pano, da Pano Bacana. A Leandra acabou de sair aqui do programa e ela deixou um pano de prato para a gente sortear para os nossos espectadores. Está aqui, ó. Pano de prato da nossa terra com o linguajar Peixereis. Você que quer adquirir este pano de prato, além de ajudar a associação, podendo entrar em contato com eles através do Facebook Pano Bacana, pagando apenas 25 reais, você fica com essa linda lembrança, você que é nosso espectador poderá ganhar este pano de prato. Amanhã, ao vivo, no programa Viva Bem, eu vou sortear este pano de prato. Então fica ligadinho, que você vai ter que ligar aqui na TV MCA. Amanhã eu dou o telefone direitinho, tem que conferir o programa amanhã a partir das nove e meia da manhã. Uma lembrança muito linda. E na semana que vem, outras promoções virão e mais brindes, mais prêmios, você poderá ganhar também. Tem que entrar lá na nossa fanpage e curtir, hein? Viva Bem TV MCA. Lá também você acompanha as fotos dos nossos convidados, os vídeos do nosso programa. E também você pode mandar alguma sugestão, pode mandar uma mensagem em box para a gente com a sua sugestão. E também pelo nosso e-mail. Através desse e-mail, você manda a sugestão da pauta que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Às vezes você tem alguma dúvida, seja de saúde, de educação, de legislação, de beleza, você pode mandar lá a sugestão e a gente vai fazer o possível para atender a sua solicitação, chamando um profissional da área competente para sanar as suas dúvidas. Bom, nosso programa já está chegando ao fim. Lembrando que tem a nossa reprise às 8 horas da noite pelo site da tvmca.com.br. É só clicar no link TV online, você já assiste a nossa programação em tempo real e também no canal 6 da Via Cabo. Quero fazer um agradecimento à Kátia Fernandes, que me veste. Um beijo para você, Kátia, muito obrigada pelas roupas lindas que você tem. A Kátia faz um serviço muito bacana. Ela traz as roupas de São Paulo, leva até a sua casa, atende você no conforto da sua casa. Lá você experimenta o que quer, ela acaba identificando o seu estilo. E dali para frente ela vai sempre trazer roupas que atendam o seu estilo. O telefone dela para falar com ela é facinho. 047-9108-7308. E você também consegue falar com a Kátia Fernandes pelo Facebook. Kátia Fernandes Moda, tudo junto. Você já acha a página dela, lá você vai encontrar fotos de alguns modelos que ela tem disponível. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã, sexta-feira, com muito mais dicas para você. E eu espero você às 9h30 da manhã, sem falta, hein? Um beijo no coração, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.